Aceitar essa simulação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu bem, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava e o apelido tá Eu preciso que eu esquecer ainda não me chame de meu bem Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava e o apelido tá Eu preciso que eu esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém a nos convidar Que não tivesse sido presente uma pessoa do passado Acertar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso de você, que você só mais um favor Ainda não me chame de bebê, ainda não me chame de bebê Quero assim que ela me chorar, que o amigo e o carinho já foi difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê, ainda não me chame de bebê Quero assim que ela me chamava, que o amigo e o carinho já foi difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê, ainda não me chame de bebê Quero assim que ela me chamava, que o amigo e o carinho já foi difícil de esquecer Ainda não me chame de ter, ainda não me chame de deter Porque era assim que ela me chamava, que o abenço do carinho Só mais difícil de esquecer Criando umas mentiras, veja não só vou Uma recepção atrás da outra Não entendo em você O seu amor tem trauma do passar E o sentimento deve tá rachado Mas eu entendo em você E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desabou Perdeu o chão E vai segurar uma bloquinha de atenção Um bom amor e confissão E tijolim por tijolim Vão reformar seu coração E vai ter amor espalhando Um abraço, areia, destete e chão E tijolim por tijolim Vão reformar seu coração E vai ter amor espalhando Nas paredes, teto e chão No seu coração perdeu o amor Cansou de errar a mão O seu teto desabou Perdeu o chão E vai segurar a mão E vai segurar uma bloquinha de atenção Um novo amor e confissão E tijolim por tijolim por tijolim E vai segurar o coração E vai segurar a mão E vai segurar a mão E vai segurar o chão E vai segurar o chão E vai ter amor espalhado nas paredes Dead show